Música Diretor Executivo Lutaramutuk, Zé Alves de Acosta, Russo, Comissão Anticorrupção, ato investiga o Ministro de Justiça no Diretor-Geral Serviço, Resisto, Notariado, bai a declaração Pateruan Nebelahanesan, conabacaderneta Passaporte Nebelakon. O Ministro de Justiça no Diretor-Geral Serviço, Resisto, Notariado, Resisto, Notariado, é o que morou? O que é korerafil maravilhoso pelo Ministro de Justiça no Diretor-Geral Serviço, Resistivo. Antes, o Ministro de Justiça, Tiago Amaral Saramento, declara que o Diretor de Direção-Geral, Serviço, Resisto, Notariado, João Fernando Martins Borges, receita a declaração do Ministro de Justiça. O Ministro de Justiça, Tiago Amaral Saramento, declara que o Diretor de Direção-Geral, Serviço, Resisto, Notariado, João Fernando Martins Borges, receita a declaração do Ministro de Justiça.